No ar agora a gente vai ao norte do estado, porque a polícia cumpriu quatro mandados de reintegração de posse ontem em Joinville. E a Sabrina Guiara que vai trazer os detalhes a respeito dessa reintegração de posse, como é que foi realizada isso, Sabrina? Bom dia. Olá, bom dia. Pois é, isso aconteceu ontem durante o dia na zona sul de Joinville. Essas quatro moradias que você citou, elas ficam às margens da linha ferre. Esse mandado foi cumprido então a uma ordem judicial por parte da Justiça Federal e a uma reintegração de posse solicitada pela empresa que administra a ferrovia. Isso porque dentro da lei, dez metros da linha férrea para cada lado não podem ser ocupados, pertencem à empresa. Um oficial de justiça acompanhado de policiais esteve ontem durante a tarde, conversou com os moradores ali, porque na semana passada já tinha sido feita a notificação de que eles iriam até ali. Um dos imóveis foi parcialmente já demolido e ontem recebendo a notificação, essas outras três moradias, eles têm um prazo para retirarem os pertences e saírem do local. A empresa Rumo justificou, viu, disse que essa ação de reintegração de posse foi feita dentro da legalidade e até do contrato que prevê justamente a preservação dessa faixa dos dez metros de preservação e que também procura impedir essas ocupações até por uma questão de segurança às pessoas. E claro, quando a gente fala em reintegração de posse, é um assunto delicado, envolve também o lado dos moradores, eles conversaram com a nossa equipe da RIC TV que esteve ontem no local acompanhando também e há agora um sentimento de muito medo, porque além desses quatro imóveis, existem outras 18 moradias, 18 famílias e eles alegam que pagam os impostos, ou seja, IPTU, a coleta de lixo, da taxa de lixo e também a ligação de água e a ligação de luz são feitas de forma regular. De qualquer maneira, é uma medida judicial, foi ontem notificada por esse oficial de justiça a esses quatro imóveis, portanto, e eles têm um prazo até o dia 7 de dezembro. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no Ar.